Quando o Chester falou que tem um negócio pra me dar, véi Buscando evolução em cada repetição Pensamentos anabólicos me tornam campeão De um jogo que criei ainda quando criança Trouxe revolta e dor mas acordou a esperança De que o mundo gira em qualquer circunstância Eu queria superar as revoltas da minha infância Eu nasci em berço de ouro, nunca tive regalias Fiz uma única promessa que eu ainda mudaria Good Hands in position Show the quad Good, chin up, flex Hand go wide Over the head And hit the pose Good And then start walking in the other direction Nice Good Tricep Good Abs Out to the side Pause Flex Cross the hands in front of the body Step out Nice Fala aí meu parceiro Aquino Lá do Maranhão aí Bacabal Tamo junto irmão Tamo focado aí parceiro Na esteira aí Valeu aí por fortalecer em todas as redes sociais irmão É nóis Tamo junto Pessoal quero aproveitar e responder a pergunta do Igor aí Camarada meu Mandou mensagem aí no Instagram Aquilanola E Igor Mano Mano Te falar Você perguntou como que vem pra Austrália Se você tá formando em nutrição Cara Um conselho bom pra você seria o seguinte Termina seu curso de nutrição no Brasil E aplica pra uma especialização na Austrália Entendeu? Porque aqui cara É tipo assim O mercado de nutrição Educação física Qualquer coisa que envolva saúde E vamos dizer assim né Beleza, bem-estar Esporte aqui na Austrália é muito forte É muito forte É uma imensidão de praias E o estilo de vida do australiano É voltado para esporte É voltado para recreações outdoor Então eu acho que é uma área boa de você investir Cara E tipo assim É muito tranquilo velho Você junta sua grana Entendeu? Forma no seu curso de nutrição Quando você acabar o curso Faz uma especialização aqui na Austrália De um aninho Aí você vem com visto de estudante Entendeu? Você vai bancar o seu curso com dinheiro Que você juntou Óbvio E vai dar tempo de você trabalhar Você vai poder dar consultoria aqui E brasileiro nessa área aqui Principalmente se você for uma pessoa Bem apresentável Com conhecimento E além disso né Ter um bônus aí De poder mostrar às pessoas O valor do seu conhecimento Os resultados Através do seu próprio corpo Você tem uma credibilidade imensa Irmão Então chega aí É isso aí mano Chega aí mano Vem com o seu cabedal científico Vem com as suas experiências E todos os seus resultados Que deram certo Porque é só sucesso aqui parceiro Fica aguardando você aqui Tamo junto Pessoal galera aí que não conseguiu Se inscrever Para o curso de inglês Não se esqueçam Tá rolando o meu livro Que é gratuito Onde eu mostro Como que eu aprendi inglês O livro é bem diferente Do curso tá pessoal Por quê? Porque o livro É na verdade Como eu aprendi Eu filmei tudo Tirei foto De tudo que eu usei E lá vocês vão poder ver Como que eu aprendi inglês O curso É uma seleção minuciosa De técnicas Que eu escolhi Através do tempo Que eu aprendi inglês E dos momentos Que eu dei aula de inglês também E eu fiz teste Com esses meus alunos Avaliei os resultados E fiz uma seleção Das melhores técnicas De self-study É disso que o meu curso É composto Mas se você Se passou aí O período de matrícula Para você Você não conseguiu Efetuar a matrícula No curso Você vai ter que esperar Por volta de 5 a 6 meses Nesse meio tempo Já baixa o meu livro lá Que é gratuito Como aprender inglês sozinho Tá lá no meu site É só você colocar o e-mail Tá? Eu vi gente reclamando Que não tava recebendo Mas gente Confere spam Confere caixa de spam Confere lixeira Principalmente se você Tá usando o Gmail Eu até tô recebendo Mensagem aí De gente que recebeu o livro Colocou o e-mail lá E recebeu Então fiquem ligados Salve, salve Para os irmãos aí De Brejo De Ducruz Da Paraíba Os irmãos aí Rogênio E Rogério Tamo junto Parceiro Valeu por acompanhar aí Tô na correria Que é nóis Olha só pessoal Fiz aqui Três marguitas De É Com salada Que a gente chama De greens Essa aqui Eu deixo vazia Porque eu faço ela Antes de eu sair Porque é com O abacate Aqui tá meu frango Ele tá meio Coradinho Meio escuro Por causa do tipo Da pimenta Da pimenta Que eu coloco Nele Tá Aqui tá sardinha Com almôndegas Aqui beterraba Eu tô cozinhando Aqui a carne De cancureu Quase pronta já Na encomenda Aí eu vou mostrar Tudo pra vocês Como você sabe Eu estou em preparação Pessoal No momento Eu quero detalhar Um pouco mais Pra vocês Da minha dieta Da minha suplementação Mas hoje eu vou lá Na casa do Chess Pra buscar as paradinhas Eu vou mostrar Mas é isso aí pessoal Se vocês puderem fortalecer Já se inscrevam No canal aí E é assim Agora a gente vai vir aqui Eu vou filmar pra vocês Toda a minha preparação Pro meu campeonato Eu vou competir aí Subir Fitness model Modelo fitness E na categoria physique Que aqui tem um nome Um pouquinho diferente Pela naba Seria bermuda Que é physique mesmo Dependendo dos meus resultados Eu vou subir na IFBB Em Melbourne É Eu vou ver como que vão ser Os meus resultados No mês de setembro E aí eu vou decidir Se eu devo subir Ou se eu devo trabalhar Melhor o shape No mais Eu acredito que Boa parte de vocês Estão me acompanhando Nas redes sociais E estão vendo aí Que estou evoluindo bastante Nesses últimos dias A mini Ferrari Ele está ali Vou ali olhar Uns assentos Para o carro Já vou começar Já devo começar A mexer no carro Eu queria mexer Depois da minha competição Porque eu ia estar Mais de boa de grana Porque agora Eu estou gastando Bastante grana Com dieta Suplementos E outras paradas Outras paradas Que eu digo Suplementações Mais fortes Como a creatina A glutamina Fala galera Estamos aqui de volta Estou aqui preparando Ontem não deu para ir Na casa do Chester Eu fiquei ocupado Com muitas outras coisas Pessoal Então hoje Eu fiz um treino Hoje de manhã Hoje é o dia Que eu faço Dois treinos Eu faço um treino De manhã De braço E eu faço um treino A noite de perna Porém hoje Eu vou ter que ajudar Uma gringa Tem que ajudar Ela na mudança Então assim Eu não vou poder treinar A noite Então eu vou Na casa do Chester Agora Vou voltar correndo Vou treinar E vou encontrar com ela E a gente vai lá Fazer uma mudança Tá ligado Pessoal Se vocês perguntam aí O que eu tenho tomado Primeira coisa aqui É glutamina Durante o treino Tenho tomado Creatina também Meu whey acabou Meu BCAA acabou Tá para chegar hoje E como eu já mostrei Para vocês Tem bastante coisa Aqui na geladeira Eu tenho até Que fazer esse peixe aqui Que ele já está bom Minhas refeições Da Muscle Diet Essa refeição aqui Ela é muito boa Se liga só Vou mostrar para vocês Aqui Essa refeição aqui Para mim é a melhor É tipo uma batata Com angus Angus é um É um porco Tipo um porco Tipo carne de porco Mas muito boa É uma carne diferente Muito boa Agora eu vou tomar Meu café da manhã E meu café da manhã Nada mais Nada menos é Que 50 gramas De oats Que é a aveia Aqui Strawberries Um pouco de Canela É canela? Que fala assim? Acho que é canela Isso aqui né Está até acabando E É É isso Eu boto um pouquinho de mel Também Bem simples Tá gente Estou seguindo a dieta Do meu treinador Não estou fazendo nada Na minha cabeça Decidi investir Porque Esse é o meu sonho Entendeu? Estou aí Há quatro semanas Da minha primeira competição Aqui na Austrália Como vocês sabem gente Minha primeira competição Na vida Foi natural Em meio A hormonizados Pessoal que quer Assistir sobre isso Vou deixar o link Aqui na descrição Do vídeo Esse é o vídeo De competir natural Em meio A caras hormonizados Com hormonizados Alguma coisa assim E nesse vídeo Eu explico Como foi minha primeira competição Essa competição Agora Eu vou mostrar tudo Para vocês Que eu tenho usado Porém vocês tem que ter Paciência Tá pessoal Porque Eu vou mostrar No momento certo Então como vocês podem ver Minha dieta é bem simples Tá pessoal Não tem Nada de extraordinário Nada de extrapolador Eu como muita verdura Praticamente todas as refeições Depois do meu café da manhã E antes da minha janta Todas as refeições Tem verdura Que a gente chama de greens Até o lado de SP Que dia que nós vamos para a rua Se não fosse o Theo Os vídeos nem seria possível Pois segue o trabalho dele Que ele está fortalecendo Os vídeos da gringa Que dia que nós vamos lá De novo Na rua Amanhã Meteu louco Meteu louco Cheipado na gringa Falou Theo Falou O Theo é Fotógrafo Ele está estudando No cinema Que é agora Ele veio para cá A gente se conheceu Ele veio morar aqui em casa Se quiser Eu falo com o povo O povo não gosta de ser não Todo mundo que vem para cá Me manda mensagem No whatsapp Eu dou moral para os caras Entendeu Comigo não tem essa Meu shape estava evoluindo E A gente acaba ficando com o ego Muito Muito Inflado Entendeu Então eu quero que você saiba o seguinte Não deixa isso entrar para a sua cabeça Não Entendeu Porque shape não é para sempre Hoje eu estou com shape top É o shape que eu sonhei Estou cada dia maior Cada dia melhor Mas amanhã eu posso não ter shape Então não adianta eu ficar Tipo achando que eu sou melhor que os outros Porque eu estou com shape bom agora Entendeu Porque eu estou na gringa agora Porque Minha vida está indo bem agora Porque eu estou aqui E vocês sabem Eu mostro para vocês Os momentos bons aí Que eu estou vivendo Mas eu mostro os momentos ruins também Não é uma mini Ferrari Se liga na mini Ferrari Olha só mano O cara está somando Se liga na mini Ferrari O que nós temos que fazer na mini Ferrari Para na mini Ferrari ficar Estilo o carro do Greg Mano Do Greg Ferreira Sei lá Dos States O que nós temos que fazer Para na mini Ferrari Para ficar daquele nível lá Vai A mini Ferrari é da hora Zé Está tirando eu Vou lá na casa do Chester Agora Esse P aqui Não é de Proxy Builder Não Zé Esse P É de Provisional Porque a minha carteira de motorista Ela é provisória Então Tem outras coisas Que eu não posso fazer Uma delas É dirigir Com o GPS Do celular Eu Tive que comprar Um GPS Vou até colocar ele aqui Agora Tive que comprar Um GPS O que a minha carteira Está fazendo aqui Eu tive que comprar Um GPS E aí Eu tenho que andar com ele Eu não posso andar Com o GPS Do celular Entendeu Essa é uma das coisas Que eu não posso fazer Cheguei aqui Já me ligou Nossa Peguei trânsito demais Fica bem longe A casa dele Da minha casa Cheguei 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 Estou vendo O celular dele Cheguei Cheguei Hey bro What's up man How you doing What's up bro Good bro It's fucking Weez man Hey what's up What's up What's everyone doing What's everyone doing Heaps of things coming man Yeah so basically We're trying to revamp We're trying to revamp The legacy of B And we're trying to like Push it a little bit more So I mean I feel like We've got more athletes People on board And there's still like More people coming And shit So It's a super exciting time I'm really happy to see it all unfold And I've just gotten some good news That Aquila will be joining Myself And my friends For the shenanigans That will be happening At DEFCON In about Three weeks time So That's gonna be an event bro Yeah bro I mean This is gonna be a big experience For a Brazilian Fucking You know Traveling abroad Who's gonna do his first DEFCON In Sydney bro That's gonna be exciting bro Yeah So how are you feeling about that Tell me Tell everyone Well I'm just like It's a fucking Great experience Because it's kind of like A dream you know All the Brazilian fans All the Brazilian ZZ fans It's something like They all wanted to do bro Hanging out with the static crew In the fucking DEFCON bro It's like a tick off the bucket list You know Before I die Before I die Need to meet ZZ Need a party with Chesty Yeah Need to fucking Have a fat muz At Stereosonic Or DEFCON Stereosonic or DEFCON What happened to Stereosonic bro Honestly man So with Stereosonic bro I think what happened was The actual promoters And the owners Of the Stereosonic Were actually not happy With the direction Where it was going Because of the Steroid Roided out culture That started to happen To Stereosonic Yeah And the funny thing is Like It was us boys Who kind of did that You know Yeah But they should fucking They should be enjoying that You know what I mean Just cause guys wanna go To a fucking festival And take their shirt off And fucking walk around Doesn't mean Doesn't mean we're hard cunts Doesn't mean we're fucking Doesn't mean We're arrogant Or were there to pick fights Like most of us Honestly Are really super super friendly And we're just looking To have a good time Yeah You know what I mean I know The Stereosonic crew bro Was just like The guys Chill Chill as fuck bro Chill Chill But I think the problem Was the like The troublemakers Right The troublemakers Made it look bad For the rest of us You know what I mean Like genuine people Like genuine people Who actually just Use gym as a fucking outlet Just to train To better themselves Like those people Are affected by the douchebags And the shit cunts Yeah bro Who would just get big And go and pick on little people And pick on cunts Yeah they got nothing bro And just bully people bro You know what I mean Yeah they haven't got static They haven't got girls attention They just wanna fuck around Yeah so they just wanna fucking Cause a mess And just Yeah Pretty much just piss people off Man it's just I think that's more Like an Australian thing Like I guarantee You don't get the same in Brazil In Brazil like Salve brazo Salve brazo Salve brazo Salve brazo Yeah I think in Brazil The guys are more chill About it bro Cause like We try not to Mix up Things you know Like get big To fucking fight bro That's ridiculous You know like You fight for what Like if you wanna go In a ring And fight properly Okay But you wanna go wild bro Yeah You wanna go wild And fight Fight people For what You know I went to a state of A state of trance Not long ago A few weeks ago About three months ago Before I broke my hand guys And I found myself In a fucking fight You know I got in a scuffle With some guy Who Oh really Yeah he pushed me And you know I was a little bit Annoyed I'm like Mate watch where you're going Like what the fuck You're pushing me for And three seconds later I was with Jeff at the time You know Three seconds later As soon as I turn around As soon as I turn around Just bang 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 Left right Left right I can't remember anything So fucked up bro It's jealous Yeah bro In the space of three seconds bro Three seconds That's all it takes That's all I told you bro Like Guys If you're fucking Gonna be partying Festival season Is among us Be safe Go with a group of friends And stay away from Fucking shit Cunts Are just out there To ruin your time And just to get a reaction Out of you Because that's not That's That's not what Fucking training To have a good body Is all about We're not doing this To be bullies man You know what I mean Like It's sending the wrong Fucking message across Bro I'll tell you something In Brazil Guys don't fight bro They boom 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 And it's done It's different You know There is no like No talk bro Like You wanna fight You go to the ring You wanna fight on streets bro You gotta get Bull on your chest I feel more safe When I'm traveling abroad And partying From festivals And events overseas Than in Sydney Salve Bras Yes Salve Bras Thank you so much For spending time with me Again bro It's been an absolute pleasure I will be I hope you enjoy the clothes Yeah And I hope You sort out All this busy shit Going on in your life Because you seem like There's a lot going on And then I hope you get your body Up to scratch So we can fucking Party hard in a few weeks Exactly bro I'm gonna tell you I'm gonna look amazing I don't know about you But I wanna see a competition Alright I wanna see you And I'll be like Alright Alright We can do a competition I know you and I Did a competition All the time bro All the time And all it does Is helps It helps push you To be the best version Of yourself Yes You know what I mean So if we're competing With ourselves We're gonna be You know Bring the best physics This is gonna be A good competition bro Because I'll be On my body You're gonna be You're gonna be Like at the top Of your game So I've got a bit of work To do I've got 3 weeks 4 weeks But you know what I think I can catch you You know what we should do Don't care about size Let's just do the shredded thing Aesthetics bro Who can get the most shredded bro Who can get the most shredded Fucking aesthetic All right We're on bro What should I say To infinity and beyond Yay We were flying Hang on Let's do it again Let's save the world To the infinity and beyond Oh I wasn't What to say To the garage But we've only done We only did half the truck Because we need to go Singapore It gets too dark Because I'm busy It gets too dark So we're just gonna go I got the fridge Yeah Yeah, it's good It's nice Hello girls We're here in the mirror Of the gods I'm here I'm here I'm looking at the shape Of the new gains Of the new shape Let's take a look The mood is very conditioned I want to show you I want to show you The way it evolved But here in the mirror It's not the reality The mirror Of the gods Because the camera I'm not able to show you But anyway Guys Today I want to show you Finalmente O que que tinha Dentro da caixa Do Chessper Muita gente achando Que era Suplemento Né Mas Vou mostrar aqui Pra vocês O que que tem De novidade Gente Então ó Primeira coisa Tcharam Vocês já conseguem Até ver Na verdade Que a caixa Tava aberta Bom Primeira coisa É a bolsa Do Ziz Tá pessoal Fiquem ligados Vai lançar A nova linha Da bolsa Do Ziz Então muito Provavelmente Vocês que vão Comprar A bolsa Do Ziz Vocês vão Comprar Modelo novo Que é muito Mais top Ainda Tá Esse aqui É o modelo Antigo Tá ok Que eu acabei Ganhando Do Chessper Como presente Mas o modelo Novo Garanto pra vocês Vai ser ainda Melhor Uma qualidade Ainda melhor Modelos De diferenciados Tenho certeza Que vocês Vão gostar Então essa é a primeira coisa Então vamos lá Comprar Segunda coisa É essa camisa Que é muito top Muito top Gente Esse é o modelo Novo Da camisa Do Ziz Então Tenho certeza Que vocês viram O Chessper Usando ela Ficou muito boa Ela veste muito bem Caixa muito bem Independente do tamanho De seu chique Tá É Isso aí vai depender Mesmo do tamanho Que você compra A camisa No meu ficou ótimo Gostei muito Beleza Eu tenho o modelo Dela novo Aqui também Eu tenho outro modelo Dela aqui também De outra cor Caso vocês prefiram Ao invés de vermelho Azul As escritas Tem esse short Aqui também Muito top Muito, muito top Novo short Do Ziz Nova cor Muito legal também Eu ainda prefiro Amarelo Mas Caso você Queira diferenciar Nas cores Aí vai de você Ó Essa é a camiseta Que eu mais gostei Tá Ela É modelo novo também É da nova linha Da Chavation Fitness É a camiseta Que eu mais gostei Por causa Dessa foto Do Ziz Que eu gosto demais E também pelo estilo Da camiseta Ela é bem Old school mesmo Ela é fisiculturismo Old school Ela é bem cavada Ela é super cavada A camiseta Cavada Dos deuses Tá ligado Do jeito que os deuses gostavam Né E qualquer outro Bodybuilder Aí Old school Vocês podem ver Que ela é bem cavada Olha só Isso aqui é pra você treinar Gente, calou mesmo Treino de peito Tá ligado Você tá Você tá Caguludo Tá ligado Aí você já Nas costas Bem bonitas Nessa aqui Também Beleza Aí Inclusive Pessoal É o seguinte Essa camiseta Aqui pra ser minha favorita Eu vou fazer um esquema Aí com vocês Tá Vou fazer duas perguntas Sobre os is As primeiras pessoas Que responderem Essas perguntas Corretamente Vão ganhar Essa camiseta Aqui Com a foto dos is Eu tenho dois modelos M Pra Dead Bridge Pra vocês Então Eu vou colocar Duas perguntas Sobre os is Aí na tela E eu quero que vocês Respondam Essa Essas perguntas Tá Podem responder Aí nos comentários Mesmo A primeira pessoa Que responder Vai ganhar A camiseta Aí tem alguns Outros modelos Aqui de camisetas Tá gente Eu vou deixar Pra vocês Ir lá no site Da Chavesha Fitness Eu segue eles No Instagram Dá uma olhada Nos novos produtos Que eu tenho certeza Que vocês vão gostar Pessoal Ainda tá rolando O desconto Sim Eu vi gente falando Ainda tá rolando O desconto Tá Porque agora O desconto Ele é automático Se você compra Do Brasil Fica melhor Pro Chess Pra mapear E ver Quem que ele tá Dando desconto Porque antes Tinha gente de fora Do Brasil Colocando cupom De desconto Não sei nem como As pessoas descobriram O shape Como é que tá Então Agora O seguinte O desconto Ele acontece No ato da compra Vocês não precisam Colocar ZizBR lá Vocês apenas compram Se você tiver no Brasil Você vai ter um preço Diferenciado Das outras pessoas Os preços São diferentes Quando você acessar O site Foi isso que o Chatsby Me passou Pelo menos Se alguém tiver Algum problema Pessoal Entra em contato Comigo Manda e-mail Pra Chavos Eu entro em contato Com o pessoal Aqui E a gente tenta Resolver isso Da melhor forma Possível Pra gente manter Esse desconto Nosso aí Dos BR Tá ligado Dos ZizBR Tá ligado É isso aí Gente Vocês podem ver Que eu tô bem Maior Tô bem maior Crescendo Aos poucos Estão conquistando O shape dos deuses Sempre mantendo A humildade O shape Não te faz melhor Do que ninguém Pessoal Essa mensagem Que eu quero passar Não deixa de seguir Também Opa Não deixa de seguir Também A Muscle Diet Que é uma marca De Uma empresa De refeições Tá patrocinando Na minha dieta É Não que eu queira Não que eu queira Ser o Ziz Que eu queira ser Considerado Ziz brasileiro Tá Que eu queira ser Igual ao Ziz Que eu queira representar Igual ao Ziz Para vocês Porque no final Das contas Gente Eu sou apenas Eu sou apenas um fã Ziz 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 Continua apoiando As redes sociais Tanto minhas Quanto do Chepet E do Chepet Podem ter certeza Que mais conteúdo Vai vir Mais tempo Vou passar com eles E isso vai ajudar Mais A gente Continuar assistindo Mais conteúdos Do Legado Tá ok? Eu vou ficando por aqui Até mais Bras Forra Tchau Tchau